O senador Elmano Ferrer pediu definição da oposição e disse que Ciro Nogueira é um nome forte. E aí Lídia Brito, que acompanhou hoje a agenda do senador Elmano. Lídia, essa fala do senador Elmano aponta para uma indefinição, portanto, na candidatura ainda para governo do Estado no bloco de oposição? E o senador pediu aí para a oposição, que a oposição possa chegar a uma definição, João Joelson, em janeiro, ele acredita que essa definição não deve se prolongar e o melhor seria a oposição ter já um nome para o governo no início do próximo ano. E o nome de Ciro Nogueira não está aí totalmente fora, não é uma possibilidade descartada. Vamos acompanhar. A primeira etapa de construção da obra do viaduto do Mercado do Peixe deverá ser entregue em 90 dias. Quem faz a projeção é o senador Elmano Ferrer, que explica o motivo da demora na finalização da obra. A empresa que assinou o contrato teve problemas, inclusive decorrência da pandemia e outros problemas. O nosso superintendente de Ipamabá, juntamente com o general Santos Filho, que é diretor-geral do DENIT, o ministro Tarsísio, por determinação do presidente da República, ele determinou que se encontrasse uma solução. E essa solução foi encontrada na semana passada, as obras reiniciaram sexta-feira passada e vamos concluir dentro de 90 dias esse primeiro viaduto. Tenho que pedir desculpa à população, sobretudo dessa região aqui do Sudeste e outras regiões aqui do entorno, por esse incômodo que todos passaram. O superintendente regional do DENIT no Piauí, Ribamabastos, afirma que há recursos garantidos para a finalização da obra. Esse contrato, ele é 97 milhões, que é o contrato da verdade e a duplicação do trecho urbano da BR-343, da ladeira do Uruguai até a ponte sobre o rio Potir. Desses 97 milhões, a empresa somente faturou 17 milhões. Nós temos duas emendas do senador Manoferro, totalizando 31 milhões, e a gente tem ainda 14 milhões em caixa para terminar o viaduto de cinco e aplicar no restante da obra. No Piauí, a expectativa do grupo de oposição é que o presidente Jair Bolsonaro participe da solenidade de inauguração da obra em 2022. Isso aqui é uma obra que deve estar presente, é uma obra que envolve, quer dizer, o contorno rodoviário envolve quatro viadutos. Eumano Ferre afirma que Bolsonaro seria bem-vindo ao Progressistas, mas reconhece que as chances de filiação são mínimas. Muito bem-vindo do partido, o presidente está fazendo uma nova etapa da história do Brasil, que é preciso que reflitamos sobre o papel do presidente Bolsonaro no atual momento histórico que vive o Brasil e o mundo em decorrência dessa pandemia, sobretudo, uma mudança estratégica na política de desenvolvimento dos países. No cenário local, Eumano pede definições da oposição ainda em janeiro e lembra que Ciro Nogueira não é carta fora do baralho. Nós temos dois grandes nomes, que é exatamente da deputada Irassema e do ex-prefeito de Teresina, o Silvio Mendes. São duas pessoas, duas lideranças. E o partido ainda tem novos quadros importantes. O ministro Ciro está trabalhando para aumentar a bancada federal, aumentar também a nossa representação do partido aqui no Estado e fora do próprio Estado. E trazer novas filiações, e dentre elas o próprio presidente da República é uma questão de estar no topo maior das adesões polidas, as filiações em nosso país. Está aberto, né, Lídia Brito? Então pode ser qualquer um dos nomes que já foram postos aí. O ministro Ciro, Irassema Portela, Silvio Mendes, qualquer um pode ser candidato ao governo? Oficialmente a oposição tem dois pré-candidatos, Silvio Mendes e Irassema Portela. Silvio, os progressistas colocam, esse grupo de oposição coloca, que ele é bem colocado nas pesquisas de intenção de voto. Mas tem aí um peso, Joelson, que é o peso do interior e uma cobrança que vem dos prefeitos do interior do Estado, que avaliam que para a estratégia do partido seria melhor que o senador Ciro Nogueira saísse candidato ao governo do Estado em 2022. E essa pressão, ela é grande, a gente ouve essa pressão de todas as lideranças progressistas para que Ciro possa ser esse candidato ao governo do Estado em 2022. E ele próprio, segundo alguns progressistas que eu converso, ele sempre afirma que está esperando aí para ver o resultado do nome de Irassema e de Silvio junto à opinião pública, mas ele não retirou o nome completamente. Se ele perceber que para a estratégia da oposição o melhor seria ele como candidato, Olivaldo, segundo esses progressistas que eu tenho conversado, Ciro não descarta essa possibilidade. Verdade, Lígia. O senador e ministro Ciro Nogueira, de fato, ele mobiliza, ele anima as bases dos progressistas, que é o maior partido do Estado em relação a prefeituras do interior do Estado. Então, é o nome que é projetado, inclusive, para esse fim. Ele se afastou um pouco dessa ideia em razão da missão que ele hoje exerce no governo federal, na condição de ministro da Casa Civil. É um ministério extremamente relevante, mas ele nunca descartou. Até mesmo no ministério, quando eu o acompanhei numa solenidade em Amarante, há pouco mais de um mês, ele inaugurando lá uma quadra de esportes, ele até saiu lá, bateu um pênalti, fez lá o pênalti e disse, olha, eu estou disponível, eu não descarto completamente a candidatura, não. Ele até brincou, gol eu sei fazer. Então, ele consegue unir, mobilizar, animar os progressistas no interior e, consequentemente, ter condição e estatura de liderar uma coalizão de oposição muito mais densa. Agora, é claro que essa experiência, Silvio Mendes e Iracima Portela, Iracima Portela e Silvio Mendes, está em teste, está em avaliação. O início do ano será fundamental para avaliar como será o comportamento do palanque da oposição no Estado do Piauí. E março vai ser o dia da definição sair, né? Se ele permanecer no ministério, com ministro-chefe da Casa Civil, não vai ser candidato. Olha, vários ministros do presidente Bolsonaro serão candidatos no ano que vem, vários. Onyx Lorezoni, Tereza Cristina, Rogério Marinho, provavelmente Tarcísio Gomes de Freitas, Queiroga, né? Marcelo Queiroga, Enfim, são vários ministros que serão... Fábio Faria, então, o ministro Ciro Nogueira pode ser também um nome... Brasília, eu imagino, na parte do primeiro escalão, vai ser quase que improvisado, vai mesmo para a campanha, vai mesmo para a disputa eleitoral. A parte administrativa vai ser tocada lá muito mais por técnicos do que por políticos, porque os políticos estarão mesmo envolvidos na campanha. Obrigada. Obrigada.